Olá, pessoal! Bem-vindos ao Círculo ON. O Círculo ON é um dos projetos de extensão aqui do Unisagrado dos cursos de comunicação. E a gente começa hoje o ON Comunidade. O nosso objetivo é trazer aqui assuntos que são de interesse da sociedade, da comunidade, de maneira geral. Hoje, aqui no ON Comunidade, a gente vai conhecer um pouquinho do Cabido Solidário, que é uma iniciativa de alunos do quarto ano de enfermagem, também aqui do Unisagrado. Eu bati um papo com os alunos responsáveis e a gente confere agora. Oi, pessoal! Sejam todas bem-vindas aqui no Círculo ON. A gente é um prazer receber vocês aqui. O Círculo ON é um dos projetos de extensão do Unisagrado dos cursos de comunicação. O nosso assunto hoje aqui com vocês é o Cabido Solidário. É um dos projetos da disciplina de sociologia da responsabilidade social, é isso mesmo? Isso, isso. Bacana. Gente, antes da gente falar sobre esse assunto exatamente, eu queria saber como que está o dia a dia de vocês, do curso de enfermagem, as aulas, acredito que tem aulas online, só que a gente fica curioso porque enfermagem é uma área que você lhe dá muito com gente, tem bastante contato físico. Como está sendo esses dias para vocês que são do curso de enfermagem? As aulas práticas, né? Como que tem sido esses dias para vocês? Então... Está tudo parado, né? Está tudo à distância e as práticas vão ficar para depois, né, Bruna? Sim. Para o outro semestre, só as práticas. Ah, é bacana. Certo. Nessa questão também, por exemplo, do curso de enfermagem, por que vocês escolheram esse curso? Queria entender um pouquinho da escolha de vocês. Foi algo assim, desde criança, era um sonho, alguém descobriu, nossa, eu gosto dessa área, quero trabalhar na área de saúde. Como que foi essa descoberta do curso? Bom, eu vou falar por mim. Na verdade, enfermagem era a minha última opção de curso. Minha paixão de criança, na verdade, era jornalismo. Verdade. Já vai passar os colegas de trabalho. E aí eu, assim, acabei optando por enfermagem, né? Por gostar do cuidado, dessa atenção com o paciente, né? Diretamente com o paciente. E aí eu optei por enfermagem mesmo. Bacana. Sempre gostei da área da saúde. Então, eu fui, desde o ensino médio, eu fui, assim, investigando os cursos, né? E depois eu vi que era enfermagem mesmo. Eu me inspirei na minha mãe, que depois de ela ter filho, tudo, casada, que ela voltou a estudar, aí ela fez o técnico e agora ela trabalha na área. E aí eu me inspirei para fazer enfermagem. Ah, que legal. De família, então. Eu sempre fui apaixonada por hospital, desde pequena. Sempre gostei. Então, sempre falei que eu ia trabalhar em áreas que fosse da saúde. E acabei optando por enfermagem. Hoje eu sou apaixonada pelo público. Não vejo a hora de me formar também, para começar a atuar com os pacientes, tudo. Fazer estágio, tudo. Bem legal. Algumas de vocês já atuam na área ou ainda não? Ou já fez estágio, teve oportunidade, já? Já fiz estágio. Eu também já fiz estágio. Bacana, gente. Olha, eu quero aqui aproveitar também já esse momento, né? E agradecer e parabenizar, porque o profissional de enfermagem é uma das profissões que não pode parar nesse momento, né? Não tem como fazer como home office, como nós, jornalistas, né? Dependendo da função, a gente pode ficar em casa, mas o enfermeiro, a enfermeira, a enfermeira, né? Então, assim, parabéns para todos os profissionais. Parabéns para essas pessoas. A saúde, no geral, né? Que estão aí, realmente, de falar na linha de frente, né? Esse combate aí ao Covid. Então, assim, o nosso agradecimento a todos vocês, profissionais da saúde. Tá bom? Eu dedico até esse nosso programa, esse nosso círculo on, on comunidade, a todos vocês. Obrigada. Obrigada. Agora a gente vai entrar no assunto mesmo, né? Que é o Cabide Solidário. Achei incrível essa ideia, né? Daqui a pouquinho eu vou tentar compartilhar com vocês aqui na tela, para o pessoal ver o Instagram do projeto, né? Eu queria saber como que surgiu essa ideia do Cabide Solidário, né? Quando foi proposta alguma atividade social, como surgiu essa ideia? Foi de um grupo de alunos, de fora, e vocês abraçaram a ideia? Na verdade, a nossa ideia surgiu da nossa colega Bianca, que deu essa ideia para a gente. A gente tinha pensado em diversos temas, diversas ideias, inclusive o nosso primeiro projeto foi aqui na cidade de Ibairi, né? Que a nossa intenção era fazer na Casa Abrigo, por fim, por conta do Covid, por conta de tudo que está acontecendo, e ainda a gente não poderia ter contato com pessoas, né? Então, a gente precisou cancelar esse projeto e mudar totalmente o foco. Não totalmente o foco, mas literalmente mudar o foco do nosso projeto. E foi a partir da Bianca que ela deu a ideia da gente fazer um Cabide Solidário. Aproveitando ainda que está frio, né? Iniciando, já iniciou o frio, e o nosso foco era ajudar as pessoas, principalmente em condições de baixa condição econômica, e para fazer o projeto. Certo. Mas o que eu achei muito bacana, eu até vi nas postagens, né? Ela no Cabide Solidário, porque é uma ação que dá para continuar, né? Que dá para as pessoas se organizarem e fazerem a ação. Eu achei muito bacana, por conta da pandemia, né? Vocês terem que mudar o foco, mas mudar o foco de jeito muito certeiro, incentivando que as pessoas façam os seus Cabides na frente da sua casa, ou então, se de repente conhece algum bom comercial que possa, que possa, pertinho da casa, que possa receber um Cabide ali, isso é muito bacana. Porque a pessoa não vai precisar sair de casa, porque a gente quer que as pessoas fiquem em casa nesse momento, quem pode fica, né? Mas tem coisas que não podem parar, tem coisas que precisam continuar, né? E o auxílio às pessoas, seja através da alimentação, seja através do agasalho, que é a situação do Cabide Solidário, precisa continuar. E essa ideia, assim, de promover, essa ideia de que as pessoas façam, assim, cada uma de acordo com a sua disponibilidade, um Cabide Solidário na frente de casa é muito importante. Então, eu achei incrível essa ideia, né? De ter que mudar o foco, mas mudar de uma forma que as pessoas pudessem continuar sendo atendidas. Obrigada. Tá? Eu até fiz uma continha aqui em casa, eu moro no bairro, eu moro em Bauru, a gente, vocês moram, todas moram em Bauru, para alguém falar Bariri, né? Isso. Eu e a Larine somos de Bariri. E eu sou de Agudos. De Agudos. Tem alguém de Bauru ou não? Eu, eu sou de Bauru. Bauru. É, eu queria comentar que, assim, eu moro num bairro pequeno aqui em Bauru, né? Chama Vila Imorés. E aqui nós temos, se fosse uma ideia, são sete ruas só, né? Nessas sete ruas, nós estamos aqui mais ou menos em 16 quadras, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, imagina só se cada quadro tivesse um Cabide Solidário. Né? Né? É legal. Imagina só, por exemplo, se cada, é, imagina só, por exemplo, se cada rua aí tem mais ou menos dez casas, né? Já são 160 agasalhos, é, é, arrecadados. Então, essa ideia de transformar o Cabide Solidário num grande Baral Solidário é muito bacana. Sim. É muito legal. Várias empresas de Bauru, né? Eu vi que fizeram também a mesma campanha que a gente. Exatamente. E mesmo assim, a pessoa tem que levar até a empresa, né? É, tem que pegar o seu agasalho, então levar em algum ponto de arrecadação. Né? Então, a pessoa acaba saindo de casa, né? Acaba tendo que, se ela for de risco ou não, mesmo que não seja, né? A questão é que não saia de casa. Né? E nesse momento, o Cabide Solidário, é, dessa maneira que vocês propor, é muito bacana. A pessoa não precisa sair de casa. Exatamente. Né? É, é, vocês que são da área de saúde, né? A parte da enfermagem, não sei se vocês, é, no curso chegam a ver algo a respeito ou não, mas a ação, a pessoa quando é solidária, ou com a pessoa, quando faz alguma ação social, isso melhora a autoestima dela, é, melhorar a saúde, a saúde dela, existem, há, estudos, relatos de pessoas que falam isso, né? Eu pratico algo de bom, quando eu pratico uma ação solidária, eu me sinto melhor. No curso de enfermagem, vocês, chegam a abordar algo desse tipo? Sim, né? A gente tem que, principalmente a, a área da enfermagem, é a arte do, do cuidar, né? Então, a nossa profissão está ligada, a, a essa questão de, de cidadania, né? Ah, eu acho que é isso mesmo, que, desde o começo, né? A gente já tem esse contato, e, como a Andressa falou, por a gente, né? Ser, basicamente, a arte do cuidar, né? Do cuidado com o próximo, com o paciente, e, então, assim, a nossa estratégia, a nossa, de fazer esse trabalho, do cabide solidário, é uma forma de, de trazer, assim, a solidariedade, né? De, é, pensar no próximo, né? De uma forma, que, como que eu vou usar a palavra? Realmente, né? Que a gente precisa, né? Desse, desse ato solidário. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, eu não sei se eu vou conseguir, porque, é, pra gente conversar um pouquinho sobre a página do, é, o perfil no Instagram. Então, só pra, isso, pra explicar pro pessoal, então, gente, isso aqui é o Instagram do pessoal, o cabide solidário, que explicam, né? Nós, alunos do quarto ano da Unicagrado, Do, é de enfermagem, né? E, 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 quando, e tem todas as informações para a pessoa, saber como ela pode colaborar, como ela pode ajudar? Vocês querem falar algo sobre, sobre a página? Bom, a página, ela foi criada justamente pra conscientizar a população a respeito da importância, né? Da doação. Então, nós, primeiramente, né, queríamos escrever, descrever, né, o que seria o cabide solidário, pras pessoas entenderem qual o tema, né, qual a importância do nosso projeto, e conscientizar também, né, a, que não só nós, né, fazermos o, esse cabide, mas, assim, como qualquer pessoa, que, tem alguma roupa no guarda-roupa, que não use mais, ela possa montar um cabide solidário, na frente da casa dela, e, ah, colocar uma peça de roupa, até mesmo, um sapato, alguma coisa que não esteja mais usada, pra uma pessoa que, não tenha, não tenha condições, né, nesse momento que a gente tá passando de frio, e, o inverno chegou ao extremo, né, e, então, a pessoa possa ir lá, e retirar a peça de roupa que ela esteja precisando, caso ela tenha, e queira doar, ela também pode ficar livre de ir lá e doar a roupa no cabide. Maravilha, atenção sobre essa, sobre esse trabalho, que ficou muito legal, foram vocês mesmas que escreveram, que desenharam? A Bruna. Ficou lindo. Obrigada. Achei maravilhoso, ó. Ficou bem bonito mesmo. Muito legal. Parabéns. Eu espero, assim, que, deixa eu só parar o compartilhamento, pra voltar pra sala, então, só lembrando, pessoal, vai lá, curte, a gente, procura, divulga, né, o, eu voltei pra, pra tela aí, deixa eu botar aqui. Voltou. Voltou. Curtir e divulgar, essa ideia do cabide solidário, né, na porta de casa, ou então, mais próximo dela, na rua, na comunidade. Pra gente poder já encerrar, então, se vocês querem deixar alguma mensagem, alguma informação pras pessoas, né, que estão aí nos acompanhando. é, eu acho que é interessante, mas, assim, a gente, que o pessoal siga a nossa página, né, pra divulgação, que se conscientize, né, que tem como ajudar, sim, mesmo a gente tá numa, numa pandemia, tem como a gente ajudar o próximo, tem muitas pessoas, os moradores de ruas, estão nas ruas, eles não estão em quarentena, em suas casas, né, e a gente tá no inverno, né, vai começar o inverno, agora, então, é mais que uma conscientização da população mesmo. E também, pra que quem for, juntar-se com a gente, nesse cabide solidário, postasse também, e marcasse nossa página, que seria bacana pra divulgação. Muito legal. E mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, na enfermagem, a nossa posição. Quando vocês escolhem, essa profissão, né, e se colocar quase a disposição, de continuar nela, né, mesmo vendo todo o risco que tem, isso realmente é um ato de muita coragem. Tá, então, assim, muito obrigado, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. 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 Tchau, gente. Tchau. 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 Então, assim, muito obrigado, parabéns. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. 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 É isso aí, gente. Viu só que trabalho bacana? Vai na página do Instagram, compartilhem, curtam o conteúdo, disseminem cada vez mais essa ideia. Muito obrigado de novo, às meninas de enfermagem, aos professores, enfim, todo mundo que participa de alguma maneira, não é verdade? Então, esse foi o nosso primeiro ONU, comunidade. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.